Eu sou tão falho, eu não mereço o meu amor Eu não Não me jorarei Na tua graça, na tua dança A minha vida tava tão vazia Mas você me encontrou E eu pintava um quadro com rabicos Opaco e sem cor Fui colorido com o seu amor No tom de vidro vi um bom som Cantando pra mim Entre cores e rindos Vi teu sorriso Junto ao teu Vem me resgatar Meu coração quer te contar Vem me resgatar Tua presença é o melhor lugar Vem me resgatar Vem me resgatar Tua presença é o melhor lugar A minha vida tava tão vazia Mas você me resgatar Mas você me encontrou Eu pintava um quadro com rabicos Opaco e sem cor Eu pintava um quadro com a minha vida Tua presença é o melhor lugar Tua presença é o melhor lugar Sem me resgatar Tua presença é o melhor lugar Sem me resgatar Tua presença é o melhor lugar Sem me resgatar Tua presença é o melhor lugar Tua presença é o melhor lugar A minha vida tava tão vazia Mas você me encontrou Tua presença é o melhor lugar Tua presença é o melhor lugar Agora foi.